Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Professor Danilo Fé, professor de história de vocês. Vocês já me conhecem, né? Eu sou homem negro, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode. Estou sentado, vestido de uma camisa preta, um ambiente que atrás de mim há uma série de logos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação. E atrás de mim tem escrito a frase Caminhos da Educação. E esses caminhos levam a gente de volta a estudar o Islã, que foi o tema de uma aula anterior nossa. Eu vou abrir o slide porque hoje a gente vai voltar a falar do Islã. Por isso, essa aula é Islã 2. Bem, a escola que eu trabalho, o municipal João do Tastelos de Carvalho e o meu e-mail estão na tela. Pessoal, eu me lembro, e quando eu me lembro assim eu não esqueço, que eu passei algumas questões para vocês, né? E a gente vai dar uma olhadinha nelas nessa aula. Vamos? Todo mundo fez, né? Mas antes eu vou só relembrá-los do que a gente tratou no anterior, né? Das origens do islamismo, quando eu falei que o Islã nasceu lá na Península Arábica, até apresentei mapa, e os princípios básicos do islamismo, que foram defendidos por Maomé, que eram ir à Meca uma vez na vida, jejuar nos 40 dias do Ramadã, dar esmola aos pobres e acreditar que só existe um Deus. E esse Deus era lá e Maomé o seu profeta. E eu mostrei também como o islamismo se difundiu saindo da Península Arábica e se espalhando pelo norte da África, pelo continente europeu, de tal modo que eles dominaram todo o mar Mediterrâneo. Ok? Estão lembrados disso? Estão lembrados, eu tenho certeza, tanto que eu sei que vocês responderam as questões. Quais questões? Essas aqui. Por que a doutrina de Maomé incomodava os comerciantes de Meca? Porque os comerciantes de Meca, eles lucravam no culto às imagens dos deuses que lá havia. E Maomé, por uma só vez, dizia, não, não existem vários deuses, existe um Deus só, e esse Deus é Alá. E não se pode reproduzir imagens. É pecado fazer imagem. Seja uma figura humana, quanto mais uma figura de Deus. E isso fez Maomé ter sérios problemas, inclusive ser perseguido pelos comerciantes, que não gostavam dele. E aí, nessa perseguição, irritar, diante da irritação que os comerciantes tinham com ele, tem que fugir para Medina. E aí acabam as ideias de Maomé? Não. Maomé acaba retornando para a Meca, inclusive, vencendo os comerciantes e unificando toda a Arábia na sua nova religião, que é do islamismo. E quais eram os princípios básicos do islamismo? É como eu estou colocando, acreditar no monoteísmo de que só existe um Deus, e esse Deus era Alá, um profeta para esse Deus, e esse profeta era Maomé, acreditar que você tinha que ir à Meca pelo menos uma vez na vida, e que você tinha que jejuar durante os 40 dias do Ramadã. Também era fundamental você orar e jejuar, sempre virado para a Meca, algumas vezes no dia, e dar esmola aos pobres. Bem, o jejuar é outro princípio que era muito presente nessa religião, ainda que não fosse o princípio básico. O que é o jejuar? É o princípio da guerra santa. É o princípio que os muçulmanos acreditam, de que eles poderiam fazer guerra santa para converter os outros povos. Só que esse princípio de converter, ele até fica um pouco relativizado, porque era mais conquistado que converter. A jihad nunca teve uma... Apesar de ser uma guerra que a gente chama de santa, ela nunca teve uma busca de fazer com que as pessoas se tornassem muçulmanas. Ela buscava bem mais dominação de outros povos, para eles estabelecerem comércio, para eles estabelecerem... E para eles puderem cobrar impostos desses povos. Por quê? Porque uma vez um povo conquistado, eles não obrigavam o povo a se converter. Você tinha a opção. Se você podia se converter e entrar para a comunidade muçulmana, ou você poderia manter sua religião e pagar impostos. No final, a maioria das pessoas acabava se convertendo, porque era mais cômodo, né? E isso tem muito a ver com o sucesso e a expansão dos muçulmanos. E aí vem a quarta questão. Como era a relação dos muçulmanos com os povos conquistados? É o que eu estou falando. Eles não obrigavam os povos conquistados a se converter à religião. Eles toleravam que os povos seguissem na sua religião, desde que pagassem impostos. Certo, gente? Avançando em nossa aula, eu trouxe um videozinho que fala um pouquinho sobre o crescimento da comunidade islâmica no Brasil. Ele é curtinho, foi produzido pela TV Cultura e vale a pena a gente assistir. Em dez anos, a comunidade islâmica no Brasil cresceu 25%. São cerca de 8 mil novos muçulmanos. E entre as mulheres, o número de convertidos é ainda maior. A professora Maura conheceu o muçulmano Mohamed Daleli há um ano pela internet. Ela, brasileira. Ele, da Tunísia. O casamento foi marcado depois de muitas conversas online. Nós começamos a conversar e depois, ano passado, acredito eu, um mês, a gente pôde se olhar pelo Skype, né? Quer dizer, um olhar para o outro e muitos assuntos em comum, muitas coisas em comum e nós nos apaixonamos mesmo. Maura era espírita e se converteu ao islamismo, uma decisão que mudou a vida dela aos 46 anos. Em árabe, o significado da palavra islã remete à rendição e aos desejos de Deus, chamado de Allah. E na doutrina islâmica, as mulheres têm deveres e regras. Para entrar em uma mesquita, a mulher precisa estar totalmente vestida e também sem sapatos. Este pano branco é chamado de hijab e faz parte de uma tradição religiosa de respeito à casa de Deus. Segundo o islamismo, homens podem se casar com muçulmanas, mas também judias e cristãs. Já as mulheres só podem ter um marido que seja adepto ao islamismo. Pela questão da família, a questão da descendência dos filhos, para não se perder os filhos. Dados divulgados pelo IBGE apontam que o número de brasileiros convertidos ao islã cresceu 25% de 2001 a 2011. E entre os muçulmanos brasileiros, mais de 14 mil são mulheres. Assim como Maura, as brasileiras que adotaram o islã buscam companheiros em outros continentes. Na internet, são vastas as opções, como este site, que promete muçulmanos para casamento. O cadastro é gratuito. Essa facilidade que foi proporcionada para as pessoas, nós acreditamos que ela deve ser usufruída para o bem. Então, em mente isso, eles estão presentes no Brasil e é mais um elemento da riqueza cultural que forma o povo brasileiro. Não estranhe, é uma religião que também está presente e faz parte também da nossa cultura. Pois então, minha gente, eu vou ficando por aqui, deixando com vocês o meu muito obrigado. Meu e-mail está na tela. É um assunto rico, né? Que quem quiser falar, apresentar alguma ideia, alguma sugestão, é só mandar um e-mail para mim que eu respondo. E deixo com vocês o meu muito obrigado. Valeu, galerinha. Até a próxima aula e tchau. Tchau.